É isso Tá funcionando? Eu acho que eu vou para a piscina Ou para o furô Eu acho que eu vou para o furô depois para a piscina O furô, dá uma entradinha no furô Depois Eu vou para a piscina Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, vou no balde, caralho. Caralho, no frio, caralho. Caralho, estou pensando seriamente se eu vou mesmo. Estou pensando seriamente se eu vou mesmo. Caralho. 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 Cadê a minha? Roubaram a minha laranja. Nem olha. Não fui eu.